Quanto que tá o direito de margem aí que você falou? Montando desse tanto assim, Andrézão, pode haver que vai dar uns 5 likes lá, meu, seu e dos guris que tá aqui perto. Patrick, o povo perguntou que você sumiu, você estava de lesão, todo mundo acompanha você no Instagram, essas coisas, mas como é que tá a lesão? Isso que todo mundo quer saber, tá montando aqui, tá vendo você aqui, como é que você tá? Tô voltando aí devagarzinho, Andrézão, graças a Deus, fiquei afastado aí por um ano, e tô em recuperação ainda, mas tá indo bem, graças a Deus. Me fala uma coisa, você ficou fora dali mais de um ano, não foi total? Um ano. Um ano certinho? O que que é a parte mais difícil, você vê os companheiros montar e não poder ir, vê os touros, às vezes fala, pô, eles queriam estar montando esse evento. O Andrézão, a parte mais difícil é que a lesão que eu tive, nem eu sabia se eu voltava, sabe? O médico mesmo falou que ele não sabia se eu ia poder voltar, montar, então essa era a parte mais difícil. Porque é diferente de uma lesão, você quebra um osso, ou dependendo, faz uma cirurgia que o médico vai falar lá pra você, Ah, daqui três meses, seis meses, oito meses você vai estar de volta. Então eu não tinha essa expectativa, entendeu? Eu tinha que continuar mantendo a minha fé ali, treinando duro, fazendo exercícios, fazendo o que eu podia e mantendo a fé em Deus que eu ia poder voltar, entendeu? E como é que fica a cabeça? Tipo, você vendo ali, você não sabia o que ia ser da sua carreira, na verdade, né? Que quando começou, eu lembro certinho quando teve a época do Covid, essas coisas, você viu aquela parada, todo mundo assustou, você começou a ganhar eventos, tudo, de repente, você vem sofrendo de lesão já faz tempo. E como você viu, tipo, metade da temporada, agora só existe metade da temporada individual, outra metade é time. E pela sua lesão toda, você não tem como estar num time ainda. Sim. Como é que você enxerga isso? Entrão, André, depois da final de 2021 que eu quebrei minha perna, depois eu voltei, tive uma cirurgia no meu ombro, aí voltei depois de três meses, mas tive essa outra lesão na minha perna. Então eu fiquei afastado aí praticamente quase três anos. Tipo assim, quando voltava, montava dois, três meses e tendo que passar por cirurgia e isso tudo. Mas eu fico com a cabeça bem tranquila, confio nos planos de Deus, tem que estar preparado para estar montando esses times. Alguns times andou conversando comigo, mas eu sou bem realista, falo, eu ainda sinto um pouco de dor, estou voltando agora, quero pegar confiança, quero estar montando bem e deixar nas mãos de Deus, ele sabe todas as coisas, entendeu? Posso falar um negócio? Eu rodo todas as mídias aí, eu já escutei mais de um time perguntando se... Já chegou para você, é tipo uma... alguma coisa um pouco mais concreta ou ainda não? Porque se você não quiser falar, não precisa falar nomes. O que eu escutei foi mais de dois, foram três na verdade, que eu escutei. Então, um assim que foi bem concreto, o Corilamba tinha me ligado, perguntou se eu tinha voltado a montar, eu disse para ele que não tinha voltado ainda. Ele até inclusive falou para mim, quando você voltar a montar, você me avisa. E aí eu voltei, só que no segundo hold day que eu voltei, eu caí lá de costa lá, quebrei o peito e tive que ficar mais um mês. Foi lá no Shedding, foi? É, foi em Big Sky, né? Big Sky, sim. Sim, segundo evento que eu já voltei, eu quebrei o externo, então eu tive que ficar parado mais um mês, era para não ficar seis semanas, mas com um mês eu voltei. Então, tipo assim, eu nem entrei em contato com ele, porque eu acho que assim, eu tenho que me preparar mais. Teve uns outros times também que eu andei conversando, mas você tem que estar montando bem, né? Porque não adianta também ir lá só encher linguiça. Então, estou feliz por ter voltado a montar, isso para mim era o meu objetivo maior, voltar a montar e entrar no time, fazer uma final mundial, fazer uma final do Thiago, por exemplo. Isso aí é consequência do meu trabalho e do meu esforço. Me fala uma coisa, isso daí eu não gosto de entrar muito em pessoal, porque é mais parte, eu não entro em família, essas coisas. Mas eu acho que assim, um competidor que está fora da arena e está, souber que a mulher está grave, tipo de coisa, lógico que é uma bênção de Deus um filho. Você tem um no Brasil, você sabe o jeito que é, tudo. Mas assim, a cabeça dá uma balançada nesse sentido de tipo, eu tenho que voltar antes, alguma coisa assim, ou como é que é essa parte? Desculpa a ter a pergunta, se não quiser responder, não precisa não. Não, tranquilo. Eu sou um cara bem tranquilo nisso aí, sabe? Tipo assim, eu acredito muito nos planos de Deus. Então, eu já passei tanto assim, dificuldade, tanto assim, familiar, com a perda da minha mãe, com lesão, o que, isso e aquilo. E Deus colocou uma paz tão grande no meu coração, que independente de eu estar bem financeiramente, familiar, eu consigo manter minha fé, meu equilíbrio e deixar as coisas acontecerem naturalmente, entendeu? Eu creio que a gravidez da mulher, isso é uma bênção de Deus, uma preparação de Deus para a gente, um novo ciclo. Então, só tem que manter a fé, a confiança nele e acreditar nos planos dele, que são maiores skills para a gente. E aquela história que monta dobrado, quando está chegando um bebê aí, funciona para você ou não? Como é que é? Você já teve um lá, né? Ah, o povo fala isso, né? Eu espero que sim, né? Quero voltar a montar bem aí, fazer o meu trabalho bem, voltar a montar em alto nível, montar nos rodeios bons, voltar para o top. Esses aí são os meus objetivos, entendeu? Eu quero levar esse ano como um ano de preparação, como eu ainda não estou 100% fisicamente, quero cada rodeio que eu for, ir me adaptando mais, meu corpo treinando para estar 100% para a próxima temporada, né? Mas cada rodeio que eu for, agora para frente, quero dar o meu melhor, montar bem e fazer um bom trabalho. E vai estar gravado aqui, eu não falei isso para ninguém, nem vou falar até acabar esse vídeo. Vou tirar uma fotinha do seu dentro da arena ali, pelo jeito hoje, então? Amém, em nome de Jesus, que está em Deus, vamos para cima e vamos fazer o meu trabalho. Ah, para finalizar, e o Converso Cowboy, vai sair ou não? Porque eu te chamei, eu falei com você acho que duas vezes, você também falou comigo, não dá certo, não dá certo, não deu certo. Mas e aí? Não, vamos fazer. Eu vou voltar a fazer, eu fiquei quatro meses sem fazer vídeo, todo mundo acompanhou aí por causa de coisa pessoal, mas agora eu estou voltando. Sim, não, vamos fazer sim, isso aí era um sonho meu antes de eu chegar aqui e vou ficar muito feliz em fazer sim. Vai ser bom. E eu também, contar um pouco da história que eu consegui ter algum material seu já antes, aquela vez que era para a gente fazer, e eu tenho certeza que é um material que você vai gostar, que é lá no começo da sua vida também. Vai ser bom. Não, vai ser bom, vamos esperar aí, já que sai. Bom trabalho, Deus abençoe. Obrigado, André, Deus abençoe também. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti